Hum, quantos famosos partiram e você nunca soube? Bom, será que era verdade? Será que era mentira? Pois é, vamos misturar história e fama para falar sobre 40 famosos que partiram e nunca, talvez nunca, saíram do armário. Será verdade ou mentira? Fato Social, começando! Vamos começar pelo Agnaldo Timóteo, que foi um dos maiores cantores da música romântica popular brasileira. Pois é, muita gente sempre cobrou durante toda a sua vida se ele era gay, bissexual ou alguma coisa. Nos últimos dias de vida, ele revelou em um documentário que já teve casinhos com algumas pessoas, mas preferia não dizer o nome. Faleceu aos 84 anos de idade, em 2021, vítima da Covid-19. Nesse vídeo, claro que a gente não poderia esquecer o grande Amácio Mazzaropi. O Mazzaropi foi um dos maiores ídolos e é da história do cinema brasileiro. Ele partiu aos 69 anos em 1981. Muita gente sempre soube que ele sempre foi muito apaixonado pela Hebe Camargo e teve cinco filhos, todos de criação. Ele nunca foi casado com mulher e para muitos amigos, todo mundo sempre soube que o Mazzaropi sempre foi gay. E aí, você sabia ou não sabia dessa história? O André Vale foi um grande ator da Globo, reconhecido por muita gente como um dos melhores de seu tempo. Ele participou do Sítio do Pica-Pau Amarelo e várias novelas como O Clone. Bom, o que muita gente não sabia e que amigos lá da TV Globo acabaram revelando após sua morte, é que ele sempre foi gay, mas sempre foi muito discreto. Faleceu aos 69 anos de idade em 2008. E aí, sabia ou não sabia? Você sabia que o Anthony Banks, ele que brilhou em psicose em vários filmes de Hollywood, escondeu durante quase toda a sua vida que foi gay? Pois é, ele só casou aos 39 anos de idade com uma amiga da escola. Mesmo assim, depois dessa relação, Anthony fez vários tratamentos, sofreu até com o eletrochoque para ver se se curava de ser gay. E claro, nunca conseguiu. Faleceu aos 69 anos vítima da AIDS em 1992. Arthur Chechel foi um dos mais queridos jornalistas e colunistas da TV brasileira. O cara entendia de cinema brasileiro e mundial como poucos aqui no Brasil. O que muita gente não sabia quando ele faleceu aos 69 anos de idade em 2021, é que ele era casado com um homem há mais de 10 anos. E aí, surpreendeu muita gente. Claro que os amigos, as pessoas mais íntimas, sabiam desse relacionamento. O nosso queridão Carlos Leite foi o que é metaleiro, foi o Mauro Maurício. Pois é, fez um grande sucesso lá na Praça Nossa, na Praça do Brasil, em programas da Globo também. Ele brilhou em tudo o que fez. Faleceu aos 59 anos em 1991, vítima da AIDS. E hoje em dia, muita gente comenta que ele era o namorado de ninguém menos que Zacarias dos Trapalhões. E aí, você sabia sim ou não? Já Cary Grant e Randolph Scott foram dois grandes atores do cinema de Hollywood, anos 50, 60, 70, brilharam em grandes filmes e sempre foram grandes galãs. Alguns relacionamentos com mulheres. O que muita gente sabia e pouco jornalista comentava, é que os dois sempre formaram um casal, mas sempre precisaram de mulher para não perderem seus empregos. O Cary faleceu aos 82 anos em 96 e o Randolph aos 89 anos em 97. Calbi Peixoto foi um dos maiores nomes da música brasileira no rádio e, por que não, na TV no século passado. Ele faleceu aos 85 anos em 2016 e muita gente sempre achou que ele nunca falou nada sobre ser gay. Em uma entrevista, quase nos seus últimos dias para o TV Fama da Rede TV, ele disse que desde criança brincava com os meninos e não tinha por que negar sua história. Vamos lá, que a gente chega ao Emílio Santiago, um dos maiores nomes da MPB, uma voz de veludo como os poucos. E o que muita gente sabia é que esse cara que foi casado, que teve filhos, também tinha uma vida dupla. E hoje, muita gente comenta nas redes sociais que ele era amigo de vários atores da TV Globo e que frequentava boates. Bom, se ninguém prova, todo mundo diz. Ele faleceu aos 66 anos em 2013, mas entra para a história da nossa música brasileira. Fred Mercury, hoje todo mundo diz que ele sempre foi gay, que tá tudo legal, pois é. Mas ele não falava assim nos anos 1980 e 90. Muita gente lembra que ele foi casado com mulher, com a Mel, que era vendedora de roupas. Somente nos seus últimos anos de vida que a família aceitou seu relacionamento com o namorado. Faleceu aos 45 anos de idade, em 1991, vítima da AIDS. Tá lembrado? Já o nosso querido George Michael, inglês, sucesso dos anos 1980, quase passou sua vida inteira sem sair do armário. Somente em 1998, quando convidou um policial a paisana em Los Angeles para brincar intimamente e acabou sendo preso, ele resolveu contar, revelar que era gay a CNN dos Estados Unidos. O grande amor da sua vida foi o estilista brasileiro Anselmo Felepa, um estilista que conheceu no Rock in Rio 2 aqui no Brasil. Já a atriz Greta Garbo foi um dos maiores nomes de Hollywood no último século. Ela nunca se casou ou teve filhos, vivendo sua fase adulta completamente solteira. Bom, era o que todo mundo sabia. O único relacionamento aberto foi com o ator John Hilbert, em 1926 e 1927. Mas ela teve um relacionamento grande e amoroso com Mercedes Acosta, abertamente lésbico. E pouca gente sabia dessa história. Um dos maiores apresentadores e também queridos da TV brasileira foi Gugu Liberato, o Augusto Liberato, que estreou na TV brasileira lá nos anos 1980. E até 2019, ninguém falava que Gugu era gay. Pois é, quando ele faleceu, aí muitos amigos resolveram contar as histórias, apareceram namorados, quase maridos, e muita gente até hoje briga. Gugu era gay ou não era gay? O que é que você acha? Faleceu aos 60 anos em 2019. James Dean é, com certeza, um dos maiores galãs da história de mais de 100 anos de cinema. Bom, o que muita gente já sabe é que ele, que faleceu aos 24 anos em 1955, namorou ninguém menos que o Marlon Brando. E muita gente diz que ele sofreu nesse relacionamento e ele seria apaixonado por ninguém menos que o Shane Connery. E aí? Por que esses relacionamentos não deram certo? Vai se saber. O nosso querido Jô Soares partiu aos 84 anos em 2022 e todo mundo sabe que Jô sofreu a vida inteira tendo que desmentir várias fofocas, boatos de que ele seria gay. O Jô Soares foi casado com mulheres como Flavinha, Claudia Raia, teve namoro com Vera Zimmerman, entre várias outras famosas. E ninguém nunca provou que ele teve alguma coisa com homem. Tá certo? Bom, esse tá fora da lista. Jude Garland foi uma das maiores atrizes da era de ouro de Hollywood, fez o Mágico de Oz e, bom, foi uma das primeiras grandes realmente estrelas do cinema. O que muita gente não sabe é que ela teve várias micro-namoradas e também namoros com homem. Ela nunca assumiu nenhum namoro com mulher, mas os biógrafos dizem aconteceu e aconteceu várias vezes. Sabia ou não sabia? Já a talentosa vencedora do Oscar, Katharine Hepburn, a famosa atriz norte-americana, se casou uma única vez e nunca teve filhos. Era descrita por muitos como espírito livre e liberal. Scarlett Moore escreveu o sememorial e disse que ela era uma mulher cheia de revelações. Bom, ela teria se relacionado com mais de 100 mulheres, mesmo durante seu casamento de 27 anos com o Spacer Trace, coisa que Hollywood não comentava. Já o Kid Vinyl foi um dos maiores nomes do rock dos anos 1980 aqui no Brasil. Muita gente dançou com ele. Pois é, mas quando ele faleceu aos 62 anos em 2017, foi que boa parte do público veio a saber que o cara era casado há 30 anos com outro homem. E aí, muita gente até hoje parece que não sabia dessa revelação. Sabia ou não sabia? Me conta. Já o nosso querido, ou não querido, bom, uma figura polêmica. Será que ele era do bem ou do mal, Lampião? Pois é, muita gente sabe que ele teve sua Maria Bonita e o casal entrou para a história do Nordeste e também para a história do Brasil. Ele faleceu aos 40 anos de idade em 1938. E hoje, alguns biógrafos dizem que o casamento era de aparências, que Lampião poderia namorar outros cangaceiros. Pode ser verdade? Bom, não é segredo para ninguém é que os pintores da Itália no século XV e XVI tinham seus pupilos ou foram pupilos de alguém. Leonardo da Vinci, inventor, pintor, artista, um dos maiores nomes da história, faleceu aos 67 anos em 1519. Mas se na América, europeus, portugueses e espanhóis não aceitavam índios e negros gays, artistas na Europa podiam brincar à vontade. Little Richard foi um dos principais nomes da história do rock norte-americano. Bom, era conhecido em todo o planeta. Nos anos 1960, ele chegou a casar com uma mulher e se separou quatro anos depois. Passou a vida inteira solteiro e somente nos anos 1990 resolveu sair do armário. Disse que não saiu antes porque tinha certeza que iria acabar com sua carreira. Faleceu aos 87 anos em 2020. Já o nosso querido Marlon Brando, que muita gente lembra de vários filmes, qual o seu preferido? O meu era o poderoso chefão. Bom, muita gente sabe, historiadores e biógrafos do cinema, é que nos anos 1950 ele teve um caso bem rápido com James Dean antes do ator falecer. Já Marlon Brando foi um grande conquistador de mulheres e nos deixou aos 80 anos em 2004. Chegamos então a Michael Jackson, que aí ninguém vai conseguir te dar essa resposta. Muita gente sempre disse em sua vida que ele era gay. Muita gente sempre brigou dizendo que não. Ele chegou a ser casado e muita gente se lembra que ele foi genro de ninguém menos que Elvis Presley. O cantor faleceu aos 50 anos de idade em 2009 e essa dúvida vai permanecer pra toda a eternidade. Sim ou não? O que é que você acha? Chegamos então a Pedro Paulo Rangel, que foi um cara que passou a vida inteira solteiro, nunca se casou, nunca teve filhos. Mas muita gente diz, ou brinca, já que ele foi um grande ator admirado por muita gente em vida, é que ele participou da TV pirata. Naquela época praticamente todos os atores eram gays. Mas o Pedro Paulo Rangel nunca falou sobre o assunto e faleceu aos 74 anos de idade em 2022 solteiríssimo. O Prince foi um concorrente do Michael Jackson lá nos anos 1980. Muita gente torcia pra que os dois cantassem alguma música juntos e isso nunca aconteceu. Mas o Prince, quando o assunto era ser hétero, bi, gay, ele disse que não tinha rótulos. Prince chegou a expressar essa situação em algumas de suas músicas grandes sucessos. Partiu aos 57 anos em 2016, mas a gente ainda vai dançar muito suas músicas. Já o ator Raul Cortez, um dos maiores nomes da nossa TV, partiu aos 73 anos de idade em 2006. O que muita gente não comentava naquela época é que o ator achava que todo mundo é bissexual. Ele revelou isso em uma entrevista pra revista Veja lá nos anos 1980. Bom, se ninguém falava naquela época, hoje todo mundo fala. Ele foi casado com mulher e teve filhos. Pode ou não pode? O nosso querido Renato Russo, isso é uma briga entre os fãs do Legião Urbana. Bom, muitos dizem que ele sempre foi abertamente gay. Nenhuma entrevista dele diz isso. Ele teria tido um namorado lá nos Estados Unidos e também namorado mulher aqui no Brasil. Pra mim, ele não falou abertamente num jornal, numa revista que era gay. Falou? Não falou? Faleceu aos 36 anos de idade em 1996. Já que no Brasil nenhum presidente saiu do armário, lá nos Estados Unidos tiraram um. O Richard Nicholson. Ele que foi presidente lá nos anos 1980 e muita gente ainda lembra. Ele faleceu aos 81 anos em 1994. O que alguns biógrafos dizem hoje é que nos anos 70, 80, ele teve um namorado cubano. Ambos eram casados, mas se encontravam escondidos. Pode ou não pode? O nosso querido Roberto Guilherme, o eterno sargento pincel de Os Trapalhões, era mais um daquela turma dos Trapalhões de Dida, Demo, Su e Zacaria que brincava. Bom, ele teria dito, segundo alguns atores da TV Globo, num set de filmagem que já tinha ficado com os Zacarias. Bom, o cara disse pra todo mundo saber. O ator faleceu aos 84 anos em 2022 e sempre será lembrado com muito carinho. Rock Hudson, ao lado de Doris Day, protagonizou algumas das melhores e mais amadas comédias românticas dos Estados Unidos nos anos 50 e 60 do século passado. O que muita gente não sabia ou não era falado nos jornais daquela época era que esse bonitão que namorava mulheres também namorava homens escondidos. Ele faleceu aos 59 anos de idade em 1985 e entrou pra história do cinema mundial. Santos Dumont também é aquele ponto de interrogação. Alguns biógrafos dizem que ele era gay, que teria tido um relacionamento com um francês lá no início do século passado. Bom, alguns historiadores também dizem que ele não curtia nada, que ele não queria nem homem nem mulher, queria apenas inventar as coisas e ser feliz. Infelizmente, ele partiu antes da hora, aos 59 anos de idade, em 1932, aqui no Brasil. Sean Connery foi um dos maiores galãs da história do cinema e muita gente tem saudade dele, seja em Indiana Jones, 007, em vários nomes do cinema. Bom, no início de sua carreira, ele fez alguns testes beijando outros homens e essas fotos hoje circulam pelas redes sociais. Mas biógrafos dizem que ele nunca foi gay, faleceu aos 90 anos de idade em 2020 e, claro, brilhou no cinema. Já William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, ele que ajudou a inventar a língua inglesa que muita gente fala hoje, faleceu aos 52 anos em 1616. O que ele não podia naquela época era revelar, assumir que gostava de homem. Até porque, mesmo sendo um grande artista em inglês, se assumisse, bom, seria morto. Bom, ele não queria isso pra ele e não aconteceu. Tian Macalé foi um dos personagens dos Trapalhões mais queridos dos anos 80 e 90. Partiu cedo pra mim. 66 anos em 1993, pouco tempo depois dos Acarias e também do Carlos Leite. Ele teria tido alguns relacionamentos com homens pelas praias, segundo alguns biógrafos de Os Trapalhões. O que muita gente nunca soube disso. Verdade ou mentira? Vamos pra história, mas uma história triste. Tibira do Maranhão foi o primeiro brasileiro da história a ser morto por homofobia. Índios e negros, naquela época, 1614, quando ele foi morto, aos 30 anos, não aceitavam essa coisa de hétero ou gay. Que o homem tinha que casar só com mulher e a mulher só com homens. Essa é uma invenção dos europeus. E aí, os portugueses não aceitaram isso. Tibira do Maranhão hoje é considerado um santo pros maranhenses. Tony Ferreira foi um grande galã da TV brasileira e do cinema nos anos 70 e 80. Ele era o padrinho da atriz Leandra Leal. Ele faleceu muito jovem, aos 51 anos, em 1994. Naquela época, ninguém falava que ele tinha se relacionado com homens. Hoje em dia, vários amigos daquela época, atores, comentam sim. E o ator continua na boa memória do público que ama as novelas brasileiras. Walt Disney era um cara que, bom, falava mal de gays. Mas, quando era criança, se vestia, segundo biógrafos, com as roupas da mãe. Ele não tratava bem a esposa. Mas, teria tido um caso com ninguém menos que o ator James Dean, lá nos anos 1950. Faleceu aos 65 anos de idade, em 1966. Você sabia dessa? Sim ou não? Chegamos, então, ao nosso querido Zacarias, que foi casado com mulher. E, hoje em dia, muita gente diz que muita gente, nos anos 90, não ficou sabendo que ele também se relacionava com homens. Faleceu aos 56 anos de idade, em 1990. E quem teria cuidado dele foi o ator Carlos Leite, que fazia o Mauro Maurício. E eles dois teriam um relacionamento naquela época. Bom, sabia ou não sabia? Chegamos, então, a outro capítulo da história brasileira. Zumbi dos Palmares. Como eu disse, para os índios e negros, em 1695, não existia essa coisa de o homem só se relacionar com mulher e a mulher só com o homem. Isso era coisa de europeus. E aí, vários historiadores dizem que Zumbi teve vários namoricos. Ele faleceu aos 40 anos, em 1695. E, hoje, tem um feriado para chamar de seu, aqui no Brasil. Bom, a gente já fez esse vídeo há cinco anos atrás e há dois anos atrás. E postou o Chico Xavier, que, segundo muitos, era uma pessoa que não se interessava nem por homem nem por mulher. Uma historiadora espírita disse que sim. Bom, a gente postou e, hoje, mais uma vez, pedimos desculpa a esse grande brasileiro da história, que tanto é orgulho para muita gente. E aí, gostou do vídeo? Ficou faltando alguém? Quem me conta o que eu quero saber? Se inscreve no canal, aperta no sininho. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso, Placo Social. Tchau.